Vou gravar um vlog pra vocês, que agora é minha noite, minha noite e meia, ó. Tem essa que eu dormiu? Sem mais nada. Tô morrendo sono. Eu fiz o chapim do cabelo, mas nem sem mais nada. Vendo desenho. Né, Maria? Ô, mimi! Hora de mimi, né? Não é hora de ver desenho? Né? É meu bebê. Primeiro, tem uma escopa de dente. Beijos até amanhã. Bom dia, sábado. E aí, gente? Eu não gravei esse mais cedo pra vocês, agora é 11h50. Quase meio dia, minha esposa tá quase chegando pra almoçar. Porque não teve nada interessante, porque eu escandei a comida de ontem pra gente comer. Aí eu fiz o suco natural de abacaxi e não tem nada demais pra mostrar. Então, na época que eu ia filmar. E a Maria já almoçou e eu também acabei de almoçar. Ó, lavar essa loucinha aqui. Gente, eu vou tentar não ficar balançando essa câmera. Pelo amor de Deus. Gente, eu mesmo vejo meu vídeo quase mito. Tanto roda, roda. Sabe o que que é? É que eu fico empolgada, sei lá. Eu acompanho meu olhar assim e vou girando a câmera. Mas, gente, eu vou tentar ao máximo. Não balançar, que é ruim, é horrível. Pra xixi. Ó. Aqui, ó, é o suco natural de abacaxi. Tentei a espuminha. Fica tão gostoso, grossinho. Ali arroz com frango. Aqui é o feijão que eu cozinhei ontem. E isso, gente. Ó. O ursão tá aqui. Ontem... Deixa eu virar essa câmera bem mais. Ontem, gente, deu uma chuva aqui. Mas, assim, eu nem fiz cosquinha na poeira pra apagar. Porque tá terrível a poeira, gente. Você não faz noção da poeira que tá aqui. E... Eu tava querendo lavar essa calçada aqui. É... Lavar a calçada com a maquininha, sabe? Mas... Minha esposa falou que não adianta lavar porque tá muito poeira. Daí é a mesma coisa, igual o carro tava ali por este dia parado. Porque minha esposa trabalha de pé aqui perto do serviço. Gente, você já tem noção. De poeira por cima tava preto de poeira. Então, eu acho que não deu pra lavar. E eu tenho uns panos de prato, gente, pra lavar. Aqui eu deixo... Acho que faz uns duas semanas de molho. Eu deixo bastante tempo mesmo. Pra ficar limpinho, sabe? Eu não gosto de ficar tardito coisa nenhuma. Então, tá de molho aqui boa. E... Eu tenho energia daqui boa, né? Minha mão racha tudo. Aí, meu esposo trouxe uma luva. Quer ver? Ele trouxe essa luva aqui, ó. Ele trouxe essa luva pra mim. Ela é bem boa. Só que ela estrova um pouco pra mexer. Porque ela é bem grossa, sabe? Não deixa coisado. E, ó... Meus panos de prato tá ali. Se eu mexer, essa é a nuva de prato não. Então, eu nem vou mexer. Eu vou mexer depois. Tá ali de molho. Pra mim dar um jeito, né? E a Maria tá vendo desenho, gente. Como sempre vendo desenho. O que que eu ia mostrar pra vocês? Ah, eu vou fazer chapinha no meu cabelo. Que hoje tem casamento pra ir pra vocês. E vou tentar afirmar um pouquinho pra vocês, gente. O casamento é em outra cidade. Não é aqui na minha cidade. E eu vou fazer chapinha no meu cabelo de novo. É. Chapinha. Lembra que eu fiz chapinha? Eu apaguei os vídeos, né? Atualmente eu tô repulsando. Eu vou lá e apago. Mas... Eu tenho gostado do vídeo. É... De eu fazer chapinha. Mas ficou muito ruim a imagem. Porque ficou escuro. Não dá pra ver direito, né? Mas eu vou dar uma palhinha pra vocês. Quando eu tiver um chapinha. Eu vou mostrar a roupa que eu vou. Sapato. Eu não vou ser madrinha nesse casamento. Só no casamento. Que... Que eu vou... Mês que vem que eu vou ser madrinha. Nesse eu não vou ser madrinha. Nesse eu só fico cuidado. Acabei de ganhar essas couve. Gente, olha que couve linda. Maravilhosa. Orgânica. Ai, gente. Eu amo quando eu ganho as coisas. Couve. Aí... Separei ele com a minha mãe, ó. Também. Ih, gente. Tô esperando as coisas chegar. Mas eu vou lavar a louça. Eu vou... Guardar... Essa couve. Na geladeira, gente. Eu tampo assim, ó. Tipo, eu vou cortar o pé dela. Cortar aqui. Melhor que eu guardar. Senão fica muito... Eu corto os pezinhos dela, gente. Senão fica muito volume nessa cola. Tá vendo, ó. Quando eu corto o volume. Aí eu enfio aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí eu faço assim, você fala. E vou tirando aos poucos. Ó. Aí eu vou tirando aos poucos e vou fazendo pra gente comer. Eu não sou daquelas que lava, não. Tudo pra guardar, gente. Eu lavo só a hora que a gente vai comer. Ó. Ó, gente. Moranguinhos. Aí, ó. A geladeira tá vazia. Nem parece que eu fiz composte de... Faz um mês já. Né, boneca? É isso, gente. Vou lavar a louça. Ó. Cortei todos os pezinhos. E jogo no lixo. Vou fazer bastante suco. Ô, gente. Vou falar pra vocês. Não. Meu elitificador não tava vazando. Sabe o que era? Era... Sabe aqui? Ó, vou mostrar pra vocês. Esse negocinho aqui, quando a gente lava, não é vazando. Se tem elitificador igual meu e acha que tá vazando, não é vazando. É que você lava e fica molhadinho. Conforme você vai bater, vai sair o caldinho, né? Porque lá tem uma graxa e sai preto. Aí eu deixo aqui, ó. Eu não seco com o guardanapo. Eu deixo aqui e o sol seca. Entendeu? Aí ele seca e não vaza. Aí eu deixo aqui, ó. Aí nem enxugo com pano de prato, ó. Eu deixo lá secando sozinho. Assim. Aí, ó. Aqui. Eu deixo assim. Até mais daqui a pouco, né, que eu vou usar. Vou fazer vitamina pra Maria. E é isso, gente. Não tá vazando. Tô sendo maquiada. Tô sendo maquiada. Pela minha baby. Vai, filha. Maquia a mamãe. Olha que delícia, gente. Ai, que maravilha. Ai, que linda. Maquiando a mamãe. Passa um batom agora. Passa esse batom. Passa na mamãe. Vai. Cortei. Cortei. Hum. Que gostoso. Agora passa creme. Esse é o creme. Passa creme. Essa maquiagem, gente. É que eu vou no tratamento mais daqui a pouco, como eu falei pra vocês. Aí eu vou dar uma passadinha, sabe? Meio coisão especiais. Vou mostrar pra vocês. Igual eu já mostrei, mas já apaguei o vídeo. Não é simples, sabe? É coisa de... Eu nem deveria mostrar. Porque é muito... Muito fácil. Vai maquiar a mamãe? Não vai maquiar mais a mamãe? Ó, tem esse aqui. E tem um escondido ali que eu escondi, que é lápis. Essas coisinhas mais perigosas. Gente, eu andei tirando minhas sobrancelhas. Cês tão vendo que tá meio falha aqui? Eu fui me empolgando demais. Aí aqui deu uma falha. E tá dando diferença. Daí eu vou ter que passar o lápis preto, sabe? Pra dar uma disfarçada, senão... A pessoa percebe de longe. Vai, filha. Se maquia. A mamãe? Então maquia a mamãe, vai. Que gostoso. Hum... A gente nada melhor ser maquiado que numa baby, né? Hum, batom? Hum, batom. Gente, olha que eu nem faço maquiagem assim. Agora, é difícil passar maquiagem. Dá pra contar nos dedos no ano que eu passo maquiagem. E ela... Não vê ninguém. Ela por ela mesma. Ela sabe passar no rosto, sabe? É incrível. Que legal. Tchau, tchau.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, já fiz a chefei no cabelo, ó, como vocês viram, a gente ficou lisinho, mais liso que já é, né? Aí eu passo essas ondinhas no final da conta, sabe? Assim, pra não ficar aquele cabelo lambido, que eu não gosto de cabelo lambido, gente, de jeito nenhum. Então, ó, eu prendi um ramon aqui. Como eu já disse, eu não vou ser madrinha, por isso que eu não vou toda chique mais chique toda, né, porque eu vou ser madrinha. Agora eu vou arrumar a Maria, vou me arrumar aqui, ó, na semana da hora, e vou mostrar pra vocês. Eu vou passar maquiagem também, né, minha coisa básica, gente, então nem sei se eu vou mostrar, vou pensar. E eu já volto, que eu tenho que fazer mamar pra Maria, que tá atrasada. É isso, gente. Beijo. O calor vai ficar aqui. A minha make. Hum, chique, né? Tamo esperando o dar óleo. Tá, 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 tchau. . 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 Legenda Adriana Zanotto Thank you. Thank you. Thank you.